A Canon T6 e a T6i são opções lógicas para quem tira foto e grava vídeo pelo celular e está querendo evoluir para opções mais sofisticadas de câmera. Quero te dizer logo de cara que a T6i é melhor do que a T6, mas não pensa nem por um segundo que a T6 é uma câmera ruim, muito pelo contrário, ela é uma câmera excelente. Só que a T6i tem mais funcionalidades do que a T6, e por isso ela custa R$ 1.290 a mais do que a T6. Como ambas estão com promoções muito legais no site da Amazon do Brasil, hoje eu quero fazer uma comparação entre as duas, para que juntos a gente possa responder a pergunta qual é a melhor câmera para iniciantes no ano de 2019. Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Álvaro Brizola e esse é o canal Megapixelas, que é um canal de foto e vídeo para amadores como eu. Se você ainda não está inscrito no canal, recomendo que você se inscreva e clique no sininho para ativar a notificação. No vídeo de hoje eu quero ir direto ao assunto e falar sobre as coisas boas que estão presentes nas duas câmeras, tanto na T6 quanto na T6i. E a primeira delas é que as duas são câmeras profissionais na qual você pode trocar de lente, você pode utilizar tanto as lentes baratas da Canon, as EFS, como as lentes caras da Canon, as EF. Você inclusive pode utilizar a série L, que é a série mais profissional da Canon, e colocar uma lente como essa em qualquer uma dessas duas máquinas e fotografar um casamento. A qualidade da imagem vai ser boa o suficiente com qualquer uma das duas câmeras. Com relação à qualidade da construção, as duas câmeras são muito bem construídas, padrão de qualidade Canon, mas ainda assim são muito leves, o que facilita para você poder viajar. E se você grava utilizando um gimbal para DSLR, você pode utilizar um gimbal pequeno com qualquer uma dessas duas câmeras. ambas vêm com um sensor cropado, tipo o APS-C, que é muito maior e melhor do que a câmera do seu celular, e você vai perceber a diferença, principalmente se estiver fotografando ou filmando em ambientes que não são bem iluminados. As duas câmeras vêm com um pop-up flash como esse, o que é útil quando você está utilizando uma lente como essa, onde você vai estar mais próximo da pessoa. E as duas câmeras também fazem vídeo, elas gravam a 1080p, 30 quadros por segundo. Tem algumas poucas coisas que eu não gosto dessa câmera, e eu quero falar com vocês sobre elas bem agora, mas deixa eu trocar, eu vou gravar a segunda parte do vídeo utilizando aqui a T6 para que vocês possam avaliar a qualidade do vídeo dessa câmera, ok? Vamos lá! Beleza pessoal, estou agora gravando com a minha Canon T6i, resolvi gravar com a Canon T6i. Estou usando a lente que veio com a câmera, é a mesma lente que eu estava usando anteriormente, só que na minha Canon SL2. Estou gravando a 1080p, 30 quadros por segundo. Me diz se você percebe ou não uma diferença entre os dois vídeos. Quero falar para vocês algumas coisas, não são muitas, que eu não gosto a respeito das duas câmeras, tanto na T6i quanto na T6i. E a primeira delas é que elas não têm um monitorzinho aqui em cima, para que você veja a configuração da câmera, sem precisar olhar aqui na telinha aqui de trás. É claro que você tem a telinha, é só uma inconveniência, as duas possuem essa telinha, mas eu estou acostumado a ter essa telinha aqui em cima, com a minha 6D Mark II, e o fato de não ter para mim é uma inconveniência, é um ponto negativo na minha opinião. A segunda coisa que eu não gosto, é que nenhuma dessas duas câmeras tem um sensor eletrônico de nível. Ou seja, você não consegue automaticamente descobrir se a câmera está alinhada nessa posição ou nessa direção. E na minha opinião, essa é uma grande desvantagem. E a terceira coisa que eu acho realmente bem importante, é que nem a T6i, nem a T6, possuem uma entrada para fone de ouvido, de forma que você não consegue monitorar a qualidade do áudio enquanto você está gravando. Ainda assim, são câmeras muito boas, elas são indicadas para pessoas que estão começando com fotografia, ou pessoas que têm fotografia como um hobby, mas elas possuem também todas as funcionalidades para você fazer trabalhos profissionais. Então agora eu vou voltar, vou colocar aqui agora a minha Canon T6, para que vocês possam comparar a qualidade do vídeo, e vou explicar o que a T6i tem a mais do que a T6, ok? Vamos lá! Beleza pessoal, troquei a lente, estou usando a mesma lente desde o começo, estou agora gravando com a minha Canon T6, estou gravando o áudio da mesma forma, externamente, depois você incronizar com o vídeo, para que vocês possam comparar mesmo a diferença de imagens. Estou gravando a 1080p, 30 quadros por segundo, me diz se você consegue perceber alguma diferença entre as três câmeras. Eu vou imaginar que não existe diferença perceptível entre elas, porque as duas são muito boas, e eu estou usando as mesmas configurações, tá bom? Quero falar um pouco sobre a Canon T6i. Quero só reforçar que a T6i não é uma câmera ruim, mas a T6i custa muito mais caro do que a T6i. Então é natural que ela vai ter mais funcionalidades do que a T6i. O que é importante é você avaliar se as coisas que a T6i tem a mais do que a T6i, são importantes para você. Importantes o suficiente para que você pague tanto a mais, para que você tenha essas funcionalidades. E é isso que eu vou tentar te ajudar nessa parte do vídeo. A primeira delas é que a T6i, desculpa, tem um visor articulável. E isso é uma coisa que a T6i não tem. A T6i você não consegue, ele é fixo na parte de trás. Quando você tem um visor articulável, você consegue fazer vlogs, né? Quando você vai filmar olhando a si próprio, você consegue garantir um enquadramento melhor. E essa é uma vantagem da T6i com relação à T6i. Além disso, essa telinha aqui, ela é touchscreen. Você tem controle total das funções da sua câmera através dessa telinha. A T6i não é touchscreen. Você depende dos botões. Você faz as mesmas coisas que a T6i faz, só que é um pouco menos conveniente, é um pouco mais devagar para fazer isso. O que faz sim um pouco de diferença é que como a T6i tem um monitor touchscreen, você pode encostar na tela e dizer para a câmera qual é o ponto em que você quer ter foco. A T6i não te dá essa oportunidade, claro, porque ela não é touchscreen. Você tem que ir com os botõezinhos e dizer para a câmera aonde você quer focar. Demora um pouco mais, você pode perder alguma oportunidade de fotografar alguma coisa importante. Falando ainda sobre foco, a T6i só tem 9 pontos de autofoco, enquanto a T6i tem 19 pontos de autofoco. Então é mais fácil você conseguir foco na T6i do que na T6i, ainda que você consiga, com certeza, foco na T6i. Não quero que você pense que a T6i não dá certo. Dá certo também, só que é um pouco mais difícil, é um pouco menos preciso do que o da T6i. Continuando ainda a falar sobre autofoco agora, a T6i possui um sistema de autofoco por contraste, enquanto a T6i possui um autofoco híbrido. É melhor do que o de contraste. Não é tão bom quanto o Dual Pixel, que você tem, por exemplo, na SL2, na 80D, na 6D Mark II, mas é melhor do que o de contraste. Não quero que vocês pensem, mais uma vez, que a T6i tem um autofoco ruim. A câmera tem uma fama merecida de ter câmeras com excelente qualidade de autofoco, mas a T6i tem uma qualidade de autofoco melhor do que o da T6i. Uma outra coisa, na minha opinião, que faz bastante diferença com relação a T6i e a T6i, é que a T6i tem uma entrada para microfone externo. Nenhuma câmera da SLR captura áudio de qualidade, nem mesmo as mais caras. E por isso elas vêm com uma entrada para áudio externo, de forma que você pode colocar um microfone de lapela, um microfone shotgun. A T6i te dá essa funcionalidade, e a T6i não te dá. Então você vai ter que gravar o áudio separado, depois sincronizar o áudio em Premiere Pro, como eu estou fazendo agora nesse momento do vídeo. É possível fazer, só é um pouco inconveniente. E essas são as grandes diferenças, na minha opinião, entre as câmeras. Tem algumas coisas muito pequenas, como por exemplo, você pode colocar o cartão de memória pela lateral na T6i, enquanto na T6i você tem que colocar aqui pela câmera, não acho que isso faz muita diferença. Você tem alguns botõezinhos a mais aqui na parte de cima, na T6i, mas tudo isso dá para viver tranquilamente sem. Aquilo que realmente faz diferença, na minha opinião, foram essas coisas que eu acabei de falar no vídeo, ok? Vamos lá! Tá aí então, você acabou de ver uma comparação o mais direta possível entre a T6i e a T6i. A T6i está sendo vendida no site da Amazon do Brasil por R$ 2.789, enquanto a T6i está sendo vendida por R$ 1.499. É uma diferença de R$ 1.290, como eu falei no começo do vídeo. A T6i oferece mais recursos do que a T6i, mas me diz aí se você precisa desses recursos, você está disposto a pagar mais para ter acesso a esses recursos ou você consegue viver tranquilamente com a T6i? Me deixe a sua opinião aí no comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, também clica no joinha, clica no sininho para ativar a notificação e compartilhe o vídeo, ok? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri